Desconheço, senhores e senhores senadores, qualquer golpe que envolva tantas instituições, tantos agentes públicos democraticamente eleitos, além do próprio povo que protestou incansavelmente contra um governo que mais desagregava do que unia. O golpe é uma alegação que chega a ser grotesco aos olhos de quem verdadeiramente tem compromisso com a causa pública e o futuro do Brasil.